Com o aumento do número de viajantes pelo Brasil, cresceu também a demanda por aeroportos mais modernos e que ofereçam serviços de qualidade. A segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento destina 16 bilhões de reais para a melhoria dos aeroportos. 8 milhões e 400 mil passageiros a mais por ano nos aeroportos brasileiros. O aumento da capacidade dos terminais é fruto dos investimentos da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Doze aeroportos já estão com as obras concluídas. O Aeroporto Internacional de Brasília é um deles. Aqui foram investidos mais de 4 milhões e meio de reais na construção deste módulo operacional de embarque, que vai ampliar a capacidade de atendimento com um milhão a mais de passageiros por ano. Achei bem espaçoso, achei claro, bonito e agradável de estar. Terminal perfeito, muito aconchegante. A restauração das pistas de pouso e decolagem do aeroporto de Curitiba, no Paraná, também já está pronta. Ao todo, 16 aeroportos receberam recursos do PAC-2. Além disso, os aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas, em São Paulo, tiveram os contratos de concessão assinados em junho deste ano. Junto com a concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, no ano passado, a medida vai gerar investimentos de 16 bilhões e 800 milhões de reais. A área é considerada prioritária para o governo. Aeroportos é uma prioridade, principalmente porque a gente teve um crescimento da demanda nos últimos anos, que superou todas as expectativas. É um setor que demonstrou um crescimento nessa faixa de 10% e que as obras ou as concessões que o governo está fazendo vão dar conta de atender essa demanda e dar boas condições à população. O investimento feito nos aeroportos de todo o país no primeiro semestre deste ano foi 40% maior que o do mesmo período do ano passado. A execução das obras é quase 60% superior em relação ao último balanço do programa.